Rebeca, tu comeu quantas vezes o mingau? Só o mingau. Barinha? Não. Só? Tu comeu só uma? Só uma. Foi não, fala a verdade. Olha tua boca toda suja aí, ó. Tu comeu duas vezes, a vasilha bem grandona. Só sobrou um pouquinho de leite, que é o mingau agora que a Sarinha tá comendo. E tu quer comer o mingau dela? Só um pouquinho que sobrou. Só um pouquinho. 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 Não, você já comeu duas vezes. Comeu só um chororinho. Só um pouquinho? É. Comeu bainhas. Comeu o quê? Comeu bainhas. O que é bainhas? Comeu bainhas. Ah, o mingau. Foi só uma besteirinha que tu tá dizendo, é? Não, eu tô fazendo bainhas. Tá lá, mano. Bainhas. Só um bainhas. Bainhas. Aí tu quer o mingau da Sara, é? É. Mas olha, deixa eu te falar um negócio. O papai não fez mingau pra você? É. E você não comeu duas vezes? Bainha. Eu não conheci. Só, olha pra mim aqui. Só sobrou um pouquinho de leite. Um pouquinho. É, só sobrou um pouquinho de leite. Da cara, pai. Que deu pra fazer só dois dedinhos de mingau. É. Agora é da Sara. Agora é da Sara. O que é que você quer? É o mingau da Sarinha. O mingau da Sarinha. É. Sara, o que é que tu acha disso, Sara? Ela comeu duas vezes. E eu não comi nem um pouquinho. Ah. Tu ouviu o que que ela falou? Falou minha Sarinha me dá comida, pai. A Sarinha tem que te dar comida? Aqui, ó. Olha aqui pra você ver. Mostra aí a vasilha pra ela, Sara. Sarinha. Olha aí, ó. Só tem um pouquinho, ó. Não. Sabe por que que só tem um pouquinho? Porque você comeu duas vezes o leite inteiro com a farinha láctea. Não, porque é muito delicado. Como é? A Sarinha comeu três vezes? É. Não, senhora. Você comeu duas vezes. Bebe. Comeu. Bebe. A Sarinha? É. Não, ela comeu só um... Olha lá, já acabou. Aí. Mela a boquinha dela pra ela dizer que não... É. Tu comeu duas vezes enquanto a Sara tava dormindo. E agora a Sara acordou. Tá com fome. Não, ela comeu duas vezes. Menina, eu tô com fome. Olha. Tá com fome. Olha aí, come. Tá bom. Ah. Ah, não. Agora eu... Ei, vem cá, vem cá. Tu vai aonde? Vai colocar na pia. Ah, vai colocar na pia? É. Vem cá, bota aí na pia. Vem cá. Voltou. Voltou? Tu ama a Sarinha? Comeu um beijo. Amém. Não, não. Tu ama a Sarinha? Comeu um beijo. Não, uma vez. Ela comeu uma vez, mas tu comeu duas. Tu comeu? É. Da próxima vez. Gente, da próxima vez que o papai compra leite, eu vou comer até três vezes. Ah. Dá um beijo na Sarinha. Dá um beijo nela. Dá. Vocês são gordosas. Cadê o beijo? Vai lá dar beijo na Sarinha. Beijou? É, mandou. Ah, então tá bom. Tá. É, da próxima vez ela come mais, né? Da próxima vez eu vou comer três vezes. Ela vai comer só uma. É. Ei, Rebeca.